Aí a cruz em usa do Thiago, agora revisada, os botões funcionam direitinho, iluminação, o volante funciona direitinho, o volante funciona direitinho, o volante funciona direitinho, centralizou, os botões de viewer funcionam direitinho, acendendo, show de bola, as músicas, vamos trocar as músicas do rádio, show de bola, cruz em usa, Thiago.